A grana tá curta pra comprar cartões de Natal pra presentear aí nossos familiares, não tá? Tá difícil, né, amiga? Então, por que não fazer os nossos próprios cartões? Olha, três ideias lindas que eu trouxe aqui no canal, muito fácil de fazer, materiais que você com certeza tem em casa. Então, minha amiga, não perca mais tempo. Vamos fazer os nossos próprios cartões pra deixar toda a família feliz, hein? Então, vamos lá, separar os nossos materiais e começar a fazer os nossos próprios cartões. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo, bem explicativo e eu sei que você gosta disso. Então, se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo. Pra começar, vamos separar folhas de Color Set. Eu comprei na papelaria uma folha de tamanho de cartolina e cortei, peguei uma folha de sulfite e cortei do tamanho dela, tá bom? Faça isso também. Vamos precisar de adereços pra gente enfeitar os nossos cartões. Palito de sorvete, pregadorzinhos, mini pregadores, cordão, barbante, aliás, algodão, cola bastão, tesoura e a nossa queridinha cola quente. Tá certo? Bom, pra começar, na primeira ideia, vamos precisar de uma folha verde e uma folha vermelha, tá? Como eu disse, eu comprei uma folha grande e recortei do tamanho de uma folha de sulfite, certo? Bom, vamos pegar a folha vermelha e dobrar ao meio, assim como estou fazendo no vídeo. Essa vai ser a base, o cartão, tá bom? Assim, ó. Certo? Vamos reservar. A folha verde, nós vamos dobrar ao contrário, dessa maneira, ó. Tá vendo? Dobre ao meio, vai fazer duas partes. E nós vamos riscar quatro círculos, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu blog, aonde estão todos os moldes aqui do canal, tá? Aí, você vai riscar na folha verde e vai recortar. E eles vão ficar assim. Todos os tamanhos, nós vamos cortar duas vezes. Feito isso, nós vamos dobrar ao meio todos os círculos, ok? Muito bem, olha. Eles vão ficar assim. Agora, nós vamos utilizar a cola bastão, tá? Ela é muito mais fácil de trabalhar com papel e ela não deixa resíduo e não faz sujeira, tá bom? Vamos pegar as partes, os parzinhos, e colar dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo, ó. Você abre uma, passa a cola na pontinha e cola a outra parte, tá vendo, ó? E assim, você vai fazer em todas elas, ok? Muito bem. Pronto. Pronto. Agora, nós vamos uni-las. Vamos pegar, colocar uma dentro da outra. Antes, vamos passar cola na pontinha e colar. Assim, tá vendo? E você vai fazer em todas elas. Se você já gostou dessa dica, amiga, deixa um like aqui pra mim, que ele é muito importante, tá bom? Com isso, eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui, ok? E também, se você quiser me seguir no meu Instagram, todos os links estão na descrição desse vídeo. Bom, agora, nós vamos pegar o palito de sorvete e vamos colar atrás da nossa arvinha. Arvorezinha, né? No português, correto. Pronto. Agora, nós vamos colar no nosso cartão. Também vamos utilizar a cola quente, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Decorar a nossa árvore. Aí, você vai utilizar o material que você tiver aí. Eu tinha o cortador, o furador de estrelinha e eu cortei no EVA de glitter pra enfeitar a minha árvore. Mas, você pode usar lantejoula de estrelinha, lantejoula redondinha, enfim, tá bom? Então, está pronto o nosso cartão. Agora, você escreve o que você quiser nele e presenteia a família toda, ok? Então, é isso, amiga. Agora, nós vamos aprender o segundo modelinho, tá bom? Amiga, deu uma paradinha aqui que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã e iniciante. E a minha amiga artesã profissional, que já está bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato? Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito. Veja bem. Gratuito. De graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu estou te ensinando agora. Que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista que eu te espero lá. Agora, vamos fazer o segundo modelinho, tá? Também uma folha de sulfite vermelha, que nós vamos fazer a blusa do Papai Noel. Você vai pegar uma tira preta de uns 2 cm, mais ou menos, algodão. Eu fiz dois botãozinhos também com papel preto. Cortei um círculo e coloquei dois pontinhos brancos, tá? Bem simples. Aí, você vai pegar a sua faixa preta e também cortei no EVA de glitter um quadrado e cortei no meio pra fazer a fivela. Bem simples também. Nada disso precisa de molde, tá bom? E também você vai colar os botõezinhos na blusa do Papai Noel. Se você tiver botão grande, pode ser também, tá, minha amiga? E agora, vamos pegar algodão, vamos fazer mais ou menos uma tirinha de algodão, tá vendo, ó? E colar em cima, do jeito que eu estou fazendo no vídeo. Passa cola bastão e cola o algodão. Fácil, né? E é isso, olha. Já está pronto mais um modelinho. Não é fácil, amiga? Esse também você vai escrever e presentear alguém da sua família, tá bom? Muito bacana, né? Fácil e barato. Aí, você não precisa deixar passar o Natal em branco. Vamos para a próxima? A terceira dica é fácil também, tá? Vamos pegar mais uma folha da cor da sua preferência. Tá vendo? Eu peguei o rosa. E o molde das pecinhas, vou deixar lá no meu blog também, tá? O link está aqui na descrição. Todos os moldes são gratuitos. Eu já recortei todos os meus, tá vendo? Eu cortei no papel color set também, mas você pode colar no EVA, onde você quiser, tá, amiga? Recorte todas as suas pecinhas, as roupinhas do Papai Noel. Pega um pedaço de barbante, cola, dessa maneira que eu estou fazendo, como se fosse um varal, tá? Para fazer o acabamento, eu utilizei também as estrelinhas, mas você pode colocar lantejoula, tá bom? Corta os excessos. E agora você vai pegar os mini pregadores e pendurar a roupinha do Papai Noel. Fácil, né? E eu tenho certeza, minha amiga, que quem receber esse cartão vai ficar muito feliz. Porque, além de você lembrar da pessoa, foi um cartão feito por você. Não é bacana? Muito bacana, né? Então, é isso, minha amiga. Olha, três modelinhos de cartões. Você pode escrever o que você quiser nesse cartão, tá bom? Presentear a pessoa que você ama. E você vai fazer essa pessoa muito feliz, com certeza, tá? E se você gostou das dicas, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante, como eu sempre digo, tá? Deixe seus comentários e deixe aqui comentário de qual você mais gostou. Eu vou amar responder, tá bom? E eu vou te esperar, minha amiga, no próximo vídeo, que também vai ser dica de Natal. Como eu disse, sempre o mês de novembro e dezembro Natal. Tchau! Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que vem do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demore um pouquinho, tenha paciência, amiga. Porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que vem do meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto. Então, vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho. Porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!